E aí, galerinha! Beleza, camarada? Mais uma vez e hoje veremos juntos no mais novo vídeo do Futiparolhas Uma homenagem a CR7, a Sala e Mauro Icardi, os quatro artilheiros, ou seja, os três artilheiros dos quatro gols desse fim de semana Então, sem mais enrolas, vamos lá. O link do vídeo original tá embaixo na descrição, né? Um, dois, três Eu não tava sabendo do Icardi Cara tão louco e cheios de gás Um hat-trick é muito pouco, fazem quatro e querem mais Fazer um 4 e só te faz Um, dois, três, quatro Ah, agora eu entendi, agora eu entendi Agora eu entendi o porquê que eles usaram essa música Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Vai ensinar, 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 ensinar O rapaz Eu não sei se esse cara é um faraó ou se é um deus Que até mesmo no deserto do Sahara faz chover Mano, a Sala tá jogando muito a bola, velho O que bota é fazer gol, pô? Porra, que golaço de Icardi, viado Um, dois, três, quatro Pra quem tem estrela, o gramado é um palco Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Esse, esse gol de Icardi foi muita habilidade e sorte Um, dois, três, quatro Pra quem tem estrela, o gramado é um palco Toda semana eu venho aqui, toda vez que eles lançam a Paródia 9 Eu falo, caramba, essa paródia tá boa Criatividade, parece que vai acabar, mas não acaba E honestamente, velho, essa letra ficou muito bem escrita Sacada de usar Essa é a música que tem o Um, dois, três, quatro Pra fazer essa brincadeira com os quatro gols Agora vamos lá Vocês sabem que eu gosto muito De dar palpite, de falar Sobre futebol aqui E é o seguinte Pra mim, o Cristiano Ronaldo passou o Messi na disputa de bola Pra bola de ouro, tá? Só que é o seguinte O Cristiano Ronaldo ainda está atrás dos senhores Kevin De Bruyne e Mohamed Salah Por quê? Porque a bola de ouro é teoricamente pra ser Eu sei que não vai ser Mas pra mim, de acordo com o que são as regras que a France Futebol e a FIFA falam e tal É por merecimento da temporada inteira Sacou? E o Cristiano Ronaldo não começou bem a temporada Ele passou alguns meses bem mal Principalmente no Campeonato Espanhol Ele está se recuperando agora Mas, tipo, o Kevin De Bruyne e o Salah Eles estão chegando bem Desde o início da temporada Parece que não acaba nunca A boa faixa desses dois E eu até tenho que falar aqui Que a parada que mais me deixou triste Nesse sorteio da Champions League É Manchester City e Liverpool Nas quartas Tá? Eu queria esse confronto na cena Porque aí a gente ia ter certeza que ia ter um time inglês na final Que faz muito tempo E honestamente, eu quero muito que essa final seja Manchester City e Barcelona Mas o Liverpool era o único time Que eu não queria Que eu tinha medo De ser sorteado contra o City Sabe? Porque dos sete times que também estão nas quartas com o City Eu acho o Liverpool o time mais capaz de eliminar o time do Guardiola Justamente pelo fato de estar acostumado com o time De enfrentar o Liverpool O City no Campeonato com o inglês Não é à toa que na última partida foi um jogaço Um 4x3 maravilhoso Para a vitória do Liverpool E honestamente Real Madrid é forte? Pra caralho Barcelona é forte? Muito Bairro de Munique Sem conversa Juventus pra caralho também Mas mano Eu não aposto Quer dizer Eu aposto 100% das minhas fichas Na vitória do Manchester City Em dois jogos Contra qualquer um desses quatro times Menos contra o Liverpool Porque o Liverpool Ainda mais com o Salah Encapertado do jeito que tá Fininho Encapertado do jeito que tá Mano Encapertado do jeito que tá Vai ser complicadíssimo Era o único time que eu não queria que o City pegasse Então pra mim é o seguinte Na briga pela Bola de Ouro Dessa temporada Eu sei que é complicado de falar Eu acho que a Copa do Mundo vai influenciar muito Então é o seguinte No atual momento Eu acho que Na minha cabeça Até o momento da temporada Em início da temporada até agora De Bruyne Salah Cristiano Ronaldo Esse é o top 3 Mas como eu já falei Estou repetindo Bola de Ouro A minha opinião sobre a Bola de Ouro É sobre toda a temporada Não sobre o momento Obviamente Quem tá com o Mano e o Momento Cristiano Ronaldo E Salah Mas ainda pra mim Quem é Quem tá ajudando mais bola A temporada inteira É o De Bruyne Tá? Isso tá mais uma coisa Não é só de gosto Que o futebol é feito Tá? Então É foda Eu acho que teve um Um Teve dois títulos do Messi Que honestamente Pra mim Não era pra ter Do puxar E um premio extra Só que o Cristiano Ronaldo E o Messi Eles Eles Simplesmente Eles seguram Esse título De melhor do mundo Pela quantidade de gols Que eles fazem Mas bola Bola jogada Teve um Dois do Messi Que era pra ir Pro puxar E um premio extra E teve um do Cristiano Ronaldo Que era pra ter Do puxar E um premio extra Todo mundo sabe disso Bom galera E não se esqueça de curtir Esse vídeo Compartilhando com seus amigos Beleza? Muito obrigado Mais um abraço Por ter visto Esse vídeo Tá aqui Obrigado Até daqui a pouco